Hoje a saudade bateu Confesso que no peito doeu Ouvir a sua voz outra vez Olha o que a gente fez Já são meses separados Hoje eu não quero chorar Mas não sei se posso evitar Não deveria te procurar Mas o erro já cometi A chama desse amor acendi Cadê nossas conversas que duravam longas horas As ligações pra me acordar com suas doçuras E fazendo mais e mais Eu te querer Diga Que também não senti saudade Até das brigas Mas você faz prevalecer Suas mentiras Você não mudou E a boba que ficou Que muito saudade Vem pra cantar E a chama desse amor acendi Cadê nossas conversas que duravam longas horas As ligações As ligações pra me acordar com suas doçuras Me faz Me fazendo mais e mais Me fazendo mais e mais Eu te querer Me 그�妈 Me diga Que também não senti saudade Até das brigas Mas você faz prevalecer Suas mentiras Você não mudou E o gol aqui ficou Remoendo saudades Você não mudou E o bobo aqui ficou Revoendo saudades